Filhotes do Netuno do Portal do Fila com a Júlia Robert IV do Rincão Violento, filha do Zindani do Rincão Violento. Filhotes com 43 dias são 3 marcos e 3 fêmeas douradas, animais de excelente nível técnico e que serão uma grande promessa para a raça fila brasileira. Filhotes com 43 marcos e 3 marcos e 3 marcos e 3 marcos.